O que aconteceu foi o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro estava lá no WhatsApp dele e falou, opa, vai ter uma manifestação aí dia 15, que é uma manifestação para ser contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, a favor, claro, do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, contra o Executivo, contra o Legislativo e a favor do Executivo, eu acho que eu falei errado, Judiciário, contra o Judiciário, contra o Legislativo e a favor do Executivo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Vamos às ruas em massa, os generais aguardam as ordens do povo. De quê? Ordem para quê? Fora Maia e Alcolumbre, ou seja, fora presidente do Senado e presidente da Câmara. Convocação de todos os movimentos patriotas e conservadores do Brasil. O que quer esse pessoal? Quer Bolsonaro, o presidente, o Executivo, reinando absoluto no país. Porque no Supremo Tribunal Federal ninguém presta e no Congresso Nacional, o general Heleno, esse terceiro que aparece aí, que é o do Gabinete da Segurança Institucional, poderosíssimo, general, ele, vocês lembram, divulgou um áudio, a gente comentou aqui no ar indignada, um áudio falando que o governo, o Executivo, tinha que parar de ser chantageado pelo Legislativo. Estava falando sobre questões de orçamento, verbas do orçamento, tá? Existe uma fatia ali do orçamento que o Congresso quer pra ele e o governo quer pra ele, o governo federal. São alguns bilhões, bilhões de reais, são, ou milhões, não, são bi, acho. Não, são milhões, é, são milhões. São 30, 40 milhões, eu acho que é isso. E os dois estão disputando. E aí o general Heleno mandou aquele que se danem, pra não dizer outra coisa, lembra? Que ele falou, a gente tem que parar de ser chantageados por esses caras. Como em qualquer democracia, não é uma questão de chantagem, é uma questão de negociação. Só que, infelizmente, não temos na presidência da República uma pessoa que saiba negociar. Não temos. Temos, infelizmente, na presidência da República, uma figura autoritária, que se não faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele começa a disparar impropérios nas redes sociais. Vocês já viram o presidente sentado numa mesa de negociação, como qualquer pessoa civilizada faz numa democracia? É óbvio que um quer o dinheiro pra si, que o outro quer pra ele. É natural que isso aconteça. Então, você tem que sentar, conversar, é assim que se faz. Agora, se a pessoa quer fazer do jeito dela, aí não é mais uma democracia. Aí é uma ditadura. Eu faço do jeito que eu quero. Porque esse pessoal do Congresso tá me atrapalhando. O pessoal do STF é um bando de bandido. Tem bandido no STF? Opa! Deve ter. Eu não sei, mas não põe minha mão no fogo. No Congresso Nacional? Nossa Senhora! Lá no Congresso eu até ponho a mão no fogo. Tá cheio de bandido vagabundo. Cheio. Agora, por causa disso, eu vou fechar o Congresso? Eu vou fechar o Supremo Tribunal Federal pra deixar uma pessoa reinando absoluta? Me diga uma ditadura que tenha sido boa nesse mundo. Que tenha acabado bem. Então é muito grave. Muito grave. Essas demonstrações constantes de autoritarismo. É um falando de AI-5, é o outro falando em fechar o Congresso, que se danem. É muito preocupante. Porque é você dar todas as suas fichas na mão de pessoas que você acha que podem resolver a situação. Você acha que são honestas. Mas o que você sabe pra pôr lá a sua mão no fogo pra dizer, esse é honesto. Eu ponho minha mão no fogo. Porque eu vi, porque eu sei, porque eu convivi. Você já viu? Você sabe? Você conviveu? Você conhece a vida inteira da pessoa? Pra dar todas as suas fichas na mão dela? E só dela? Até ontem, político no Brasil, era uma porcaria. Não era de confiança. De repente, uma pessoa que passou 27 anos fazendo política, virou o rei da honestidade. Cristão, boa família. Esse aí foi o vídeo que o Bolsonaro divulgou no WhatsApp dele. Mandou lá pra uma lista de amigos dele, conhecidos dele, partidários dele. Não sei pra quem que ele mandou. Eu sei que uma das pessoas que receberam o vídeo, uma das pessoas mandou o vídeo e o print pra jornalista Vera Magalhães do Estado de São Paulo falou, Olha aqui o que eu acabei de receber do celular do presidente da república. E é esse vídeo, pondo ele como herói. Pobre coitado do Bolsonaro, lutou, está lutando contra tudo e contra todos. E nós vamos fazer essa manifestação, olha lá, esquerda, sanguinária, corrupta, esperança de dias melhores. Ele precisa do nosso apoio. E mandou esse vídeo. Só que a gente sabe que essa manifestação do dia 15, de novo, é pra... Não é de apoio ao Bolsonaro. É muito mais contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Força da família brasileira. Olha, é de uma apelação. É de uma apelação. Que eu nem sei. E aí é o hino nacional tocando. Aí, né, meu amigo? Aí, aquele clima. Coitado, ele deu a vida por nós, praticamente. Ele é o baixão da moralidade e da honestidade. Quem disse? Quem disse? Ele ficou 27 anos no Congresso Nacional e agora ele é contra a política. Ai, que ótimo. Que conveniente. Abre o olho. E aí, vem. Obrigado.